E o saldo da fresco, o saldo da fresco Malaga nossa, street, aí Anto bom, mano, só pra vida tomando Sim, brother, make sure of you Tu te dá um ronde pra me guar Fim que to com o bote, ouro, sou do sally Coque tá pondrando em mim daqui, me tá capaz Não guarda igual, posso me encorraxe E um trabalho da laga na me dar Tu diz a bom mundo que me tá Ante rato, sim, não há boas de casa Tu te dá um ronde pra me guar Fim que to com o bote, ouro, sou do sally Coque tá pondrando em mim daqui, me tá capaz Não guarda igual, posso me encorraxe E um trabalho da laga na me dar Tu diz a bom mundo que me tá Ante rato, sim, não há boas de casa Tu te dá um ronde pra me guar Tio, suga, riba, mi, bem, vai, net Promeco, mi, ego, guapo, fome, deriva, silence Que tem lingerie pra descobrir um pouco science Menos Bitcoin daqueta, subi, riba, binance Coque, que pa me passa o aque Se ver, che, man, é nimo Custa, po, aque, smile Se atumente, coita, é as combaí Cumi, pera, tempo, não há meeting time Do xicabi, trecho, bem, me dei, babo, bai Cumi, ca, do bolo, cumi, subi, boke, bai Cumi, bom, baby, me tá fly O tui Porta no penhuda, que ta gusta, bad guys Porta coque, que me quele, de mi vibe Hot style, que boto, wow, e de mi ice Just touch, bumi, saco, bo da like Cora, ca, do sunchi, bumi, na bo, den bo, like Se me cai, ma bole, landa, pa, mi, try Vim, bodar, mi, pia, trope, riba, meu choice Tamar, do gá, mitin, erriba, make noise Riba, mani, si, encoite, ando, ganso, cae Diabo, eu bando, fuga, guacchi, dimi, sou, botá Vinga, sim, boco, não vou parar, trai, gente Passou, mara, boca, sata, co, bandido, mita Quinti, randa, vim, cabee, botar, bo, ea, sop Dar, bo, clá, pri, babo, ea, sora, bo, pe, ak, shot Vinga, brendi, den, goita, grita, stop Mabu, tele, riba, pou, sape, po, sop Cora, ca, do sunchi, cum, minam, den bo, like Se me cai, ma bole, landa, pa, mi, try Mim, bodar, mi, pia, trope, riba, meu choice Tamar, do gá, mitin, erriba, make noise Rebelie, Rebelie, Séga, spendau, coração, donate Pulira, tragaqua, co, fanza, silo Eu Ughobo, suwego, sigoori, barucá Toda queira, mi diga, te custe conservation Mira, com meus luís, doba, mi, flotea Homeboy, req, barí, mofo, cu G меня, me dai, Réabid Grrrrrrrrrенk I drogas Visser, papé, moca Tu se dá um rondi, kao mi gua Mi guetahhh, cubete här, coro zola CARLE Tad da putrando, emidAC, emidACAPAS Noari trauma, socit he über求 Qu Bueno, se o outro abbitious tempo arrive Tu se sabe o mundo é que é me tá Mãe tirado assim não há boba de graça Tu se vai, mas bem capta que tá pra mim Tu se dá um ronche pra mim uá Vem que tu cu botei, ouro só do sali Qual que tá pro trono é que me dá capaz No worry, vou forçar me e encurrage Que um trabalho da lago é que é me tá Tu se sabe o mundo é que é me tá Mãe tirado assim não há boba de graça Tu se vai, mas bem capta que tá pra mim Tu se dá um ronche pra mim uá Sali Qual que tá pro trono é que me dá capaz E um trabalho da lago é que é me tá Tu se sabe o mundo é que é me tá Mãe tirado assim não há boba de graça Tu se vai, mas bem capta que tá pra mim